Por que ninguém lembra? Fala qual que é o dia? Eles não lembraram! E que comece a partir de agora, ou esquecemos o aniversário da Mikael, mas ela tá vindo aqui galera, eu tô escutando ela subir nas escadas, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fingir agora a minha parte, eu vou fingir que eu não lembro do aniversário dela, provavelmente ela tava falando desde manhã, desde cedinho, que ela tá vindo, ela tá vindo, já vão entender já, então, é, oi, eu tô gravando um vlog aqui pro canal, dá um oi aí Oi, você sabia que hoje é um dia muito especial? Sim Que hoje eu até sonhei com uma coisa, qual que é o dia então? Hã? Qual que é o dia então? Hoje é o dia do aniversário da Luana, a vizinha ali da frente Não É sim, pô, as crianças tão até chegando lá pro aniversário dela Eu sonhei, eu mesma aqui, sonhei aqui, bem assim, que eu tava comendo um bolo, sabe, um bolo Então dá pra gente ir no aniversário dela Não, não é isso, pensa direito Se você quiser, a gente não foi convidado, né? Mas, se você quiser, eu posso ir lá falar com ela Não, mas não é aniversário dela, a Luana não tem nenhuma Luana que me falou bem, eu só tenho minha mãe Não, mas é a outra vizinha Não tem Não tem? É que você não conhece ela então, mas eu posso te apresentar Mas não tem Tem, eu te apresento ela Não A Luana, ela tá fazendo aniversário hoje Não 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 a Luana tua mãe, a Luana a vizinha Não é, não, não é Você não conhece ela ainda? Não Ah, mas eu vou te apresentar, pô Não existe Olha lá as crianças chegando lá pro aniversário dela lá Não, mas daqui a pouco vai chegar Hoje é um dia muito especial Sim, porque é mais um dia de vida Por isso que é um dia especial Sim, é mais um dia de vida Exato E quem tá fazendo isso, é? Fazendo o que? Uma coisinha muito especial Ah, a Luana é a vizinha Você não entendeu ainda? Ai, Micaela, quer saber? Você tá doida, Micaela Micaela, você... Oxi Oxi Tá braba por quê? Gente, ela ficou bolada Eu entrei na mente da Micaela, galera Ela ficou pra lá braba Eu não sei por que eu falei Luana Não tem nenhuma Luana aqui de vizinha Só tem a Luana, a Luana já tá Bom, enfim Já tá dando certo E ela tá tentando jogar os verdes Pra ver se a gente cai Pra ver se a gente sabe Ou lembra que é aniversário dela Só que ela não tá entendendo A gente sabe que é aniversário dela hoje E que vai ter uma festa surpresa Vai ter várias coisas Mas é isso Vamos continuar trolando ela E tomara que dê certo E agora é com a Luana Chegou a minha vez de ignorar a Micaela Eu vou ficar com dózinho Mas faz parte, né? Vamos ver o que ela vai vir falar pra mim E eu vou ter que improvisar na hora Pra ver o que eu vou falar pra ela Pra não lembrar ela e tal Vamos ver se ela vai vir daqui a pouco Oi, meu amor Oi Todo mundo tá aqui Que linda que você tá Obrigada Por que você colocou esse vestido logo hoje? Porque hoje é um dia muito especial Todo mundo tá esquecendo Eu sei que dia que é hoje Sabe que dia? Qual que é? Que você lava a louça Não lavo a louça hoje É o dia de lavar a louça? Não é não É Todo mundo tá esquecendo esse dia Esse dia de lavar a louça O que que é? Você quer comer? Não é o dia de lavar a louça Não, eu já sei Você quer aquele abacate? Tá bom Eu vou lá fazer então pra você Tá bom? Um docinho Não, não é isso Dona Jane Hoje é um dia muito especial Você sabe qual é o dia? Não Não sabe? Tem bolo Tem brigadeiro Sério? Mas é o que? Hoje é sábado Não, não é sábado É outro dia muito especial Ah, especial porque eu cheguei aqui te visitar? Ah, obrigada Ah, já não basta o Diogo Agora a dona Jane também Ô mãe, de uma vez por todas Qual é o dia que uma pessoa ganha um bolo? Quando ela marca um encontro com alguém E a pessoa não vai Isso é um bolo? Não Um bolo Um bolo de festa Muito legal Não O único bolo que eu conheço é esse Quando a pessoa fica sozinha no lugar que ela vai encontrar alguém E ela ganha um bolo É assim que ganha Não, não é isso É assim, sim, sim Olha Quando a pessoa no dia tem um bolo muito legal Não, não, não Com muito delicioso, saboroso de morango, chocolate Acho que no Natal, né? No Natal tem bolo também E no Ano Novo também Quando a família se encontra Todo mundo ganha Faz bolo e faz um monte de coisa pra comer Não, é Não, não, não Não é isso Por que ninguém lembra? Lucy tá vindo, ela tá revoltada já Olha lá, ela subindo Bem brabona Eu tô ficando com dó dela Mas a gente vai ter que fazer isso por algumas horas Até chegar a hora certa Ele chegar lá tudo Olha, não é possível que vocês dois tenham esquecido que dia é hoje Que dia é hoje, meu? Fala, que dia é hoje? Não sei, eu não lembro Oxi Hoje é um dia Hoje é o meu dia Hoje é um dia meu E existe o dia de uma pessoa? Muito legal Existe o dia de uma pessoa? Não existe isso não Sim Qual que é o dia? Hoje é sábado Não Um dia especial? Ah, é porque eu tô aqui, né? É, então É isso Não, não é isso não Micaela, você tá birulinha, Micaela É outro dia Um dia muito especial Não, outro dia é tipo um outro dia Muito especial Fala, qual que é o dia? Ela tá ficando maluca, gente Agora eu vou fingir que eu vou sair bem no dia do aniversário dela E aqui tem um negocinho mágico Que toda vez que eu ligo a moto A Micaela vem correndo E vai ser bem no dia do aniversário dela Ela vai achar que eu vou deixar ela sozinha Vamos ver só esse teste Fica aqui, homem Fica aqui disfarçando do outro lado Tá Disfarçando, disfarçando Ó, eu vou bater ali E a moto faz barulho cada vez que liga Vamos ver se ela vai vir Aí eu vou me meter ali o pé Tá Preparada? Uhum Disfarça aí, hein? Tá, pode deixar Segura, segura Sertiza que ela tá vindo Sempre a largar, gente Oi Volta aqui Oi Não é possível, gente Ela foi atrás dele correndo Tô desacreditada A Micaela ficou correndo Atrás da moto Eu acho que ela não aguentou Tadinha Diogo, você fez isso com ela mesmo Ela tá vindo atrás de mim Você fez ela correr Você tem que falar que você vai sair Pra ela ficar triste Tá Ela tá vindo ali, ó Tadinha, ela correu tudo isso Pois é Ela tá me perseguindo Ela não quer coisa que ela faça Ela não quer coisa que ela faça Disfarça, disfarça Mi, é o seguinte Eu preciso sair Mas por quê? Hoje em dia é muito especial Você não pode sair Mas eu preciso sair Mais tarde eu volto Não, não, não Sim, você acalme Mais tarde eu volto Calma, gente Não Não Você acalme A gente tá calmo Ele precisa sair Dá licença Não pode sair Mas ele tem que sair Resolver umas coisas, Micaele Não, Micaele, Micaele Você vai se machucar Não faz isso Vem aqui Micaele, obedeça a mãe Não Não, gente Não Micaele, não Tá, então você não vai mais, ó Eu não vou mais Então eu vou guardar a motinha Tadinha, ó Ela correu tudo Não vou mais, então Cuidado Eu vou guardar a moto, então Tá bom, então vamos Não Vou guardar, então Tá bom, então guarda Guarda É melhor assim Eu vou guardar a moto e vou de perto E a pela não me alcança Então ele conseguiu, então, fazer E agora, como que você vai fazer o que você tinha que fazer? A Micaele não vai dar, né? A Micaele me embananou todo É, você não vai mais Você vai ficar aqui Mas, Micaele, é sério Ele precisa ir, tá bom? Não precisa não É sério, ele tem que resolver as coisas Então eu vou ir junto Não, mas de noite ele volta, calma Mas você tá falando que é um dia especial? Então você tem que ficar no dia especial Não, é um dia muito especial E você precisa estar junto Por quê? Porque é um dia muito especial Gente, vocês também devem estar com muita dó da Micaele Porém, a gente tá mais ainda Porque a gente tá tendo que fazer esse papel Em pleno dia do aniversário dela Porém, tudo tem um porquê Não é mesmo, Lu? É, porque a gente quer que quando chegar a hora dela ver a decoração E ver que a gente não esqueceu do dia dela Que é um dia muito especial Porque ela veio ao mundo Ela vai ficar muito emocionada Eu não sei se ela vai até chorar E a gente quer fazer essa surpresa pra ela Pedindo que a gente esqueceu e tudo mais Mas ela vai ficar doida quando ela... Olha, não pode ser que vocês esquecerem um dia muito legal Você tá invadiu o vlog assim mesmo? Mas gravando o vlog você vai invadir? Você tá nervosinha? Tá acontecendo alguma coisa? Sim! O que que tá acontecendo? Me explica aqui Olha, hoje é um dia muito legal Tão legal Porque o anjinho veio pro mundo, sabe? Jesus? Mas hoje não é a Páscoa? Não é a Páscoa Natal? Não, o outro anjinho O outro anjinho que vocês estão vendo agora Ah, tô me vendo pelo reflexo ali Esse anjinho Ai, que fofinho esse anjinho Não é esse anjinho É outro anjinho É esse anjinho Esse aqui? Não, esse aqui não Eu então? Esse... Não, você também não É a Luana Japa, então Não, não é esse anjinho Quem que é, então? Quem que é? Esse anjinho Olha, eu queria muito que vocês pegassem um bolo, brigadeiro E chamassem algumas amigas Ou a avó, avô As minhas primas, minhas tias, meus tios Sabe? É isso que acontece nesse dia Ah, um churrasco você quer? Ah, é verdade Dá pra gente fazer um churrasco Não, um churrasco não tem Tem a churrasqueira ali, ó Não, era o que eu precisava Um churrasco Um churrasquinho, né? Um churrasco Um churrasco Boa, Michele Não, mas churrasco não tem bolo nem brigadeiro Churrasco 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 não tem nem Você é genial Vamos fazer um churrasco Não Churrasco Churrasco Olha aqui Churrasco não tem bolo nem brigadeiro Mas a gente pode pegar Tem um bolo ali da padaria Muito bom Aí, pronto A gente pega aqueles bolinhos de 5 reais Bolinho de 5 reais, meu A gente pode fazer algum aqui rapidinho também Aqueles lá Aí, ó Faz ali no forno e já era Na verdade eu prefiro um pudim Um pudim? Ai, ai Vocês não lembraram Churrasco Você não vai querer ir pro churrasco Churrasco Não quer uma picanha Picanha, Lu Olha como pisa forte Cuidado Tomara que chegue logo A hora da gente chegar lá pra ela O que tá acontecendo de verdade É muito difícil ignorar E fingir, né O que tá acontecendo de verdade